Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta para mais uma aula aqui no nosso canal For You. Eu já havia prometido esta aula e hoje aqui está o antivírus que eu venho dizendo para vocês que é o melhor que já encontrei até hoje. Já instalei vários antivírus na minha máquina aqui, mas infelizmente nenhum deles me agradou assim 100%. Agora eu tenho um antivírus aqui que realmente até o momento não me decepcionou. É, são dois programas afinal, não é somente um programa. Um é o antivírus e o outro é o PC Doctor, que é um programa que ajuda o antivírus. Enquanto um protege das pragas, o outro faz uma limpeza e otimiza a sua máquina para ficar 100%. Vamos abri-lo. Primeiro, vamos abrir aqui o antivírus. Pronto, está aqui a tela inicial. Muito bonito, né? Tem um bom design. Realmente, esse antivírus aqui é muito legal mesmo. Aqui na tela principal, nós temos aqui o antivírus mostrando várias de suas funções. Dentre elas, o vírus Scan, a defesa, aqui o anti-hacker e aqui o utilitário do programa. Deixa eu puxar isso daqui um pouquinho para baixo. Isso, pronto, fica melhor. O nome do programa é Kinsoft Antivírus 2012. Aqui está, Kinsoft Antivírus 2012. Profissional Antivírus Permanentemente Grátis. Está aqui escrito, né? Permanently Free. Quer dizer que este antivírus não é daqueles que têm a versão paga, uma versão grátis e uma paga. A versão premium, geralmente, a versão paga. Este não tem esse problema, porque ele é permanentemente grátis. Neste círculo aqui, mostrando todos os sistemas que ele possui. Tudo estão funcionando ligados. Aqui em cima, você tem o vírus Scan, aqui tem a defesa, o anti-hacker e o utilitário. Vamos abrir o vírus Scan. O vírus Scan, Quick Scan, que é um escaneamento rápido. Vamos acompanhar aqui, até chegar ao final aqui desta barra, que é o 100% do escaneamento. Pronto, chegou ao final do escaneamento. Aparece esta tela aqui, escaneamento completo, nenhuma ameaça foi encontrada. Ele dá aqui outras referências, quantos arquivos foram escaneados. Aqui temos a defesa de internet, de web. Aqui temos a defesa dos programas de bate-papo. Aqui temos a defesa de vídeo, quando você está assistindo um vídeo, ele está permanentemente fiscalizando se entra algum vírus. Temos aqui a defesa de download, se você está baixando algum arquivo, ele está vigilante. E por último, a defesa de dispositivos móveis, USB, etc. Aqui também. E mais uma defesa aqui, que é o System Defense, que está permanentemente ligado. Então, todos estes módulos estão ligados aqui. Vamos então para a próxima tela. Que é justamente o Anti-Hacker. Ele analisa para saber se tem algum programa malicioso no seu computador. Enquanto isso, você presta atenção aqui. Pronto, terminou lá. Aqui você tem todos estes módulos ligados. Fechando as portas para ataques de ameaças que entram pelas portas que estão abertas. Aqui, fiscalizando se algum cavalo de Troia chega. E também, um controle anti-hacker. Se você desligar alguma destes blocos aqui, logo aparece aqui uma notícia, dizendo que uma função está desativada. Então, vamos ativá-la novamente. Certo. Outro bloco aqui, seria este último aqui, o utilitário. Que é para fazer limpezas da máquina. Isso talvez possa ser uma coisa um pouco demorada, se a máquina estiver muito lixo. Se não, é rapidinho. Olha lá. Já fiscalizou, mandou reparar. A gente repara aqui e voltamos à tela inicial. Então, este é um antivírus que eu tinha que apresentar para vocês. É simples, ele faz tudo automaticamente. Isso quase não tem nenhuma ação manual. E não temos nenhuma coisa mais interessante para falar sobre este antivírus. Só dizer que ele é muito bom. Vamos fechá-lo. Em seguida, abrimos aqui o PC Doctor. O PC Doctor é um utilitário. Vamos abrir aqui. Olha aí. A primeira tela dele, desse utilitário, ele faz diagnóstico da sua máquina. Faz um diagnóstico total para saber o que está de ruim, o que não está funcionando na máquina e tentar corrigir. Vamos acionar. Aí, ele vai, aquele círculo ali, marca o tempo que ele demora. Na verdade, o tempo é muito curto. Enquanto isso, ele já está fazendo aqui a limpeza, olhando os arquivos que estão ruins. E, deste lado aqui, você tem os módulos que trabalham aqui nesse PC Doctor. Tem o módulo inicial, dos programas iniciais que rodam com a máquina, que você pode olhar isso. Tem a privacidade. Tem um aqui para, um booster para aumentar a velocidade da máquina. Tem um que fiscaliza o registro, limpando o registro. Tem um a assinar o tráfego, os programas que estão rodando na máquina. E, tem um que fiscaliza os plugins. Se tiver algum plugin que não interessa para a máquina, ele pede para você deletar aqui, nesta parte aqui. E, este último, limpa o lixo. E, o que aconteceu? Apareceu um aqui dizendo que tem um item anormal. Se está anormal, vamos reparar aqui nesse local. Clicamos aqui, e o programa já vai reparar o problema que estava anormal. Pronto. Pede para reparar. E, nós saímos desta tela e vamos para aqui que já está pronto. Aí está. Os dois programas trabalham juntos. O antivírus e este aqui, que está aqui. Você pode ler o nome aqui. Kingsoft PC Doctor 3.3. É muito fácil. Você vai no Google e, chegando lá, você digita este nome aqui. Pede para baixar. Digita o outro nome do antivírus. Kingsoft Antivírus. E, vem os dois programas. Você instala todos os dois. Pronto. Ele fica rodando tranquilo na sua máquina. A instalação não tem dificuldade nenhuma. Valeu, pessoal. Aí está um antivírus que vale a pena você instalar na sua máquina. Espero que tenha agradado da nossa aula de hoje. Qualquer coisa, estamos à disposição aí. A gente conversa depois. Um grande abraço e até a próxima aula. Um grande abraço e até a próxima aula.